E aí, meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Versão Brasileira Canal da Cota Ai, cadê aquelas garotas? Não é possível que até no primeiro dia de aula elas se atrasam. Aquelas cabritas marimbundas. Chegamos, minha gente! Pra alegria de alguns, a tropa tá formada. Se tá ruim, sinta que faça, bebê! Tá gostoso? Gostoso é a minha Nutella, sua palhaça! Nossa, pra que agredir? Ai, finalmente vocês chegaram, hein? É o primeiro dia de aula, cara. E vocês se atrasam desse jeito? Vocês não tem noção, né? A culpa não é minha, não. É da Luara. Que fica... Gente, vocês viram os novatos? Não. Vai ter novato até esse ano? Sim. E a diretora mandou procurar eles pra mostrar a escola. Fiquei sabendo, menina, que eles são famosos. Enfim, vou continuar procurando. Por favorzinho, se vocês verem eles, me fala. Ok, Mika, pode deixar. Ai, amiga, mas se eles realmente foram famosos, vai ser só a pomba em cima deles. Vamos guardar as nossas mochilas. Vamos, meu chapão. E aí, boiada, tá me vendo aqui não, sua filha da mãe? Eu vou acabar com tua raça. Tá me vendo aqui não, sua filha da mãe é pesada. Será que é a briga? Menina, bora ver? Tá, vamos lá ver. Ué, cadê a briga? Nossa, aquelas garotas estão tapando nossa visão. Vamos ir lá mais pra frente. Vamos. E aí, ô, cambada? Nossa, que gatos. Ai, não tá dando de ver. Sai. Sério, isso? E isso aqui? É um banco. Eu vou passar. Ei, Luara, espera. Ei, Luara, espera. Ei, Luara, espera. Lucas! Essas meninas não me deixam em paz. Eu tenho que me esconder. E rápido. Cadê você, Lucas? Ei, será que dá pra sair de cima de mim? Eu disse, será que dá pra sair de cima? Ah, é. Desculpa. Por que você entrou desse jeito? É porque tinha umas doidas atrás de mim. Tudo bem, eu compreendo. Você é o tal do Lucas, né? Sim. Você nunca me viu tocando, não? Ah, eu já vi sim. Mas eu não curto muito a sua banda. Você deve estar acostumado. Com um monte de garota no seu pé. Mas eu não sou desse tipo. Você até que é gatinho. Mas não faz muito meu tipo. Se você puder me dar licença. Eu tenho mais coisas a fazer. Garota metida. Ah, você sem vergonha. Ai, peste. Cabrita feia. Meu coração é fraco. Qualquer dia desse você vai fazer eu bater as botas. O que foi? Ficou séria do nada? Esses novatos são os medidos. Oxe, tá, né? Eu não gostei deles, não. Oxe, assim do nada? Cadê a Luara? Tomara que ela esteja bem. Por quê? Porque ela sempre é presidente. Sozinha. Ela sempre tira as melhores notas. É mó nerd, aquela doida. Mas você diz isso porque você acha burra, né? Já que vocês são gêmeos. Calma a boca, sucatinha da cara de rato. Palhaça. Respeita eu. E continuando. Parece que vai ter vice-presidente esse ano. Já que tem mais alunos. Ai, você já sabe, né? Ela vai surtar. Ainda mais quando ela descobrir que um dos novatos vai participar. Ferrou tudo, amiga. A bicha vai surtar bonito. Já pode ir preparando os ouvidos. Sim. Me chamou diretora. Sim. Chamei vocês dois aqui para dizer que esse ano vai ter dois presidentes. O vice e o presidente. Como esse ano teve uma maior quantidade de alunos, vamos precisar de dois. Como você estava sozinha, Luara? O Noah pediu para ser o presidente. Só que como você já é, ele vai ser o vice. Era somente isso. Mais informações, eu irei chamar vocês dois. Ok, diretora. Mas que ótimo. Então você que é a presidente, uma sem sal. Olha, por que você não fica na sua? E eu não perdi sua opinião. E se eu sou uma sem sal, não é da sua conta. Ei, relaxa. Foi só uma brincadeirinha. Vamos começar de novo. Meu nome é... Eu já sei seu nome, bad boy. Então é minha fã. Ah, mas é claro. Que não, né? Que pena. Então me fala o seu. Número 1 Não me toca. Número 2 Eu não sou uma das suas engraçadinhas. E número 3 Meu nome pra você não te interessa. Você já está avisado. Se por acaso tentar me tocar de novo, eu quebro o seu braço. Primeira menina que me rejeita. Gostei. Que cara é essa, mulher? Naquele Noah não passa de um folgado. Naquele emboiro oxigenado. E os amigos dele também. Ah, eu concordo contigo. Tá ajudando muito, Yuna. Colocando fogo no parquinho. Ah, mas eu quero que queime mesmo. Credo, mulher. O que que eles fizeram com vocês? Estão com ódio deles? Porque eles se acham, né? Não passa de um bando de folgados. Tá aí. A minha cara aqui tirou as palavras da minha boca. Tá, né? Ah, e o tal de Noah vai ser o vice-presidente. O Noah? Vocês são lerdas. Eu estou reclamando do cara. É porque é ele. Nossa. Ele é muito gato, né? Um chuchuzinho que está na minha horta. Você é louca. Oi, meninas. Oi. Você que é a Lara? Sim, eu mesma. Bom, meu que eu sou seu parceiro de grupo. Ah, tá. Você quer fazer o trabalho aonde? Será que a gente pode fazer agora? É que amanhã eu vou estar ocupado, sabe? Ok. A gente pode aproveitar esse tempo livre porque um dos professores faltou. E fazer na biblioteca. Ok, pode ser. Vou te esperar lá, então. Ok. Então vou lá, meninas. Ok. Então, já que a gente está, Tom, você pode me ajudar com os poderes. Ok, vamos. E aí, tá preparada? Claro que estou. Anda, agora faz o poder e tenta jogar em mim. Beleza. A minha mão está queimando. Anda, pode jogar. Ei, cuidado. Vocês estão bem? Estamos. Eu vou me sentar, eu não estou me sentindo bem. Eu vou com você. Vai ficar me encarando até quando? Você... Você é a filha do Dark? Sim, eu sou. Você é filha daquele miserável? Me solta! Por que você me trouxe aqui? Para falar para você sair do meu caminho. Eu? Saí do seu caminho? É você que tem que sair do meu. Foi você que entrou nele. E eu não estou nem aí se você é rival meu ou do meu pai. Normal ele ter. Deixa eu ver. Sua mãe talvez não conseguiu ele. Já que o coração dele era da minha mãe. E com certeza não cuidou de você como deveria porque estava ocupada demais querendo o homem. Aquilo não era amor, sim obsessão. E foi se deitar com outros homens sem saber quem é seu pai. Cala a boca, menina! Não fala assim da minha mãe! Vê se cresce, Noah. Você está odiando meu pai à toa. Ele nem era obrigado. Está me odiando à toa também. Mas quer saber? Dane-se. Amo ter rival. Quem mostra a língua é porque ele quer bicho. Vaca. Eu acho que esse livro é bom para o trabalho. Sim. Bom, eu também acho que esse livro é bom. Eu vou começar a ler e escrever as informações. Ok, eu vou ler as gravuras. Ok. Que perfume bom! Obrigado. Ai, não! Eu não acredito! Meu pincelho é muito bom! Eu já vou indo. Eu já estou me sentindo melhor. Ok. Oxe. Cadê aqueles dois? Acho que eles já foram. Ai, desgramada! Você é muito empolgada, né? Do que você está falando? Eu estou falando dos seus poderes. E eu vi que você não tem muito controle. E o que você tem a ver com isso? Nada. Só acho que você devia parar de ser empolgada. E focar mais neles. Mas como você disse, eu não tenho nada a ver com isso. Até que ele tem razão. Tudo isso é novo pra mim. Já que eu consegui os meus poderes só agora. Até a Luara já me falou sobre isso. Ai. Né, 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 né. Né, ceboso. Mas que saco, Luca. Você tem razão. Eu sei. Você não tinha ido embora, não? Mais ou menos. Cara de pau. Então deixa que eu vou. Não. Calma. Eu tenho uma proposta pra você. E qual seria a proposta? Eu poderia te ajudar a controlar os seus poderes. E em troca, você finge ser a minha namorada. E aí, o que você me diz? Cara, você só pode ter algum problema. Primeiro, a Luara já me ajuda. Segundo, a gente mal se conhece, boy. E terceiro, eu não iria ter um minuto de paz. Então não, meu consagrado. Muito obrigada. E tchauzinho. Você ainda vai aceitar. Eu tenho que dar um jeito de tirar aquele cara da vocação de vice-presidente. Mas como? No que você quer? Vamos pra uma festinha? Não. Ah. Eu tô muito ocupada. Moninha, por favor. A Yona vai. E daí? Por favor. A mamãe deixa só se você ir. Claro, porque você é uma sem noção. Ai, tá bom, eu vou. Bom, eu só vou me arrumar. Te amo. Falsa. Eu amo você sim. Eu sei, zojada. Eu tô brincando. Eu também te amo, meu pedacinho de doce. Ai, que lindo, cara. Ah, sai fora antes que eu mude de ideias sobre tudo. Ih, grossa. Eu mereço. De novo. Só pode ser a Luara. Ela detesta a festa. Certamente tá fazendo hora. Nossa, finalmente vocês chegaram. Você já sabe até porquê, né? Luara, você não ajuda, né? Eu mesma não. Eu tô vindo aqui à força. No final, vocês não têm o que fazer. Nossa. Jata. Que barulheira é essa? Ah, vamos lá ver. De quem é esse aniversário? É daquela menina que quase jogou você no chão. Então, você conhece ela? Não. Mas ela deu um convite pra mim e pra sua irmã. E por que ela não me deu? É porque ela sabe que a gente é irmão do Arthur. Hum. Parece que vai começar. Com vocês, a banda Red Hot. Nossa. Mas que nossa. Ah, mas que ótimo, hein? Nossa, que bom. É pra elogiar? Impressão minha ou o Noah tá olhando pra Luara? Não é não, amiga. Ele tá mesmo. Tá mó gatinho, hein? Troca de visual. Para de me encarar, Noah. Baca. Garoto metido. Nossa, cara. Ele tá tão na sua. Palhaça. Eu ainda vou acabar com você, Noah. Mas que cara foi aquela? Cara de quem vai acabar com ele. Ainda bem que eu não sou ele. Eu já quero ir embora. E aí? O que você quer? Ai, que legal. Veio melhorar o meu dia. Como sempre, sarcástica. Eu não tô nem aí pra você, cara. Por que você não enche o saco de outra pessoa? Mulher é o que não falta. Mas você é divertida. Só não entendo. Por que você não gosta de mim? Será que você se sentiu ameaçada? Ah, meu amor. Eu vou deixar você pensar assim. Sabe por quê? Porque eu tô certo. Eu sou melhor que você. É tipo... Você é ingênuo aos meus pés. Anda, vai. Continua pensando assim. Eu não vou acabar com o seu ego agora. Tá tarde pra acordar a mamãe pra chorar no colinho dela. Eu tenho pena. Mas eu juro que um dia acabo com o seu ego. Veremos. Vamos ver quem vai ganhar, Luara. Me perdi. Que raiva. Você tá bem? Tô sim. E aí? Você gostou do show? Sim, claro. Vocês são muito bons. Principalmente você. Obrigado. Por nada. E o papai mandou mensagem. Pra nós ir embora. E a Yuna já tá nos esperando. Nossa. Beleza. Anda logo. Bye, bye. Tchau, né? Não liga pra minha irmã ela assim mesmo. Ah, relaxa. Bem, eu vou nessa. Ok. Tchau. Tchau. Que fofinha. Ela é igual a mãe dela. Oi, minha filha. Chegou rápido, né? Lógico. Você mandou mensagem pra Luara. Mandando a gente vir embora. Mas eu não fiz nada. Luara. Fui. Não tem graça. Você sabe que sua irmã não gosta de festas. É. A galera dessa escola me irrita. Ficam agindo que nem crianças. Correndo igual doidos, gritando. Sem contar que joga papel no chão. Eu visto só eu que sou normal aqui. Bora continuar a rotina. Nada de beijos nos corredores, crianças. Como vice-presidente, você não devia dar o exemplo, Noah. Olha que legal. Os dois vão receber ocorrência. No caso, Noah, você vai receber duas. Uniforme e incorretamente. Cigarro dentro do bolso é proibido na escola. No caso, três, né? Agora sua cadela vai já pra diretoria. Não foi nem um pouco legal você chamar ela assim. Ué, mas eu só disse a verdade. Você só foi mais um na mão dela. E ela não tá nem aí. Ela só tá se preocupando com as notas e a popularidade dela, meu querido. Agora vai pra diretoria. Que menina esperta. Ah, eu não tô conseguindo estudar. Que raiva. Como essa praga consegue tirar notas boas, já basta. Dá pra vocês calarem a boca? A sua irmã dá medo. Ela puxou minha mãe. Ah, não. Moshi? Moshi? Fica quieta. Tá ficando doido, é? Perdeu o juízo? Aí, relaxa, tá bom? Me desculpa. O que você tava fazendo com a minha irmã? Ele fez alguma coisa com você? Eu quebro o braço dele aqui agora. Socorro! Vai, amiga. Dá na cara dele. Yuna! Luara, solta aí. Ele não fez nada comigo. Só tava tentando se esconder. Ah. Desculpa. O seu perfume é muito bom. Sai dessa, mano. Mas, obrigada. Por nada. Tchau, meninas. Ele flertou com a Luara na cara dura, hein? Você quase acabou com o menino. Eu detesto ele. Ele é um dos amigos dele. São as duas. E eu ainda vou acabar com o Noah. Garoto metido. Vai acabar, Amanda? O amor não é pra mim. O amor pra mim tá por fora. Pra mim não vale nada. E eu detesto o amor. Por mim essa palavra devia sair do vocabulário. Porque afinal essa palavra tá sendo inútil. Ei, Luara, calma aí. Você tem que dar uma chance. Nunca. Quando eu dei, me machucaram. Prefiro minha nova versão. Fria, sozinha e sem coração. O amor não existe. E é só uma coisa esse sentido. Assim como os contos de fadas. Eles não existem. Bom, eu vou indo. Ok. A Luara era tão doce. Ela deixou as feridas consumirem ela. Por isso que ela é fria. Ela já não acredita em mais nada. Eu entendo. O que acha da gente fazer a noite das meninas hoje? Menina, bora. Lá em casa. Só vai ficar eu e minha irmã. Então fechou. Vamos fazer uma festa do pijama. Não. Sim. Eu já combinei com a Yuna. E antes de você falar... Ai, eu já contei pra mamãe. Eu já falei pra ela que a Yuna ia vir pra cá. Olha, ela tá crescendo. E finalmente é ficando responsável. Olha que absurdo. Eu sempre fui? Com certeza. Deve ser ela. Oi, meninas. Oi. Bora se fantasiar. Não. Sim. Socorro. Deixou a menina pegar você por trás. Cala a boca, Noah. Ela sabe lutar, tá bom? Sem falar que ela me pegou de surpresa, tá? Mané. Aí, será que tem como você calar a boca? É, você é um cachorrão mesmo, né, Noah? Tá pegando a morena. Não tô interessado nela. As fáceis nunca me interessou. Você sabe. Realmente. A Luara com certeza te atrai. Ela é muito durona, sim. Mas ela é muito gatinha. Que presidente, não é mesmo? Chega aí, Sorata. Realmente ela me atrai. Mas eu quero a derrota dela. Ela é muito arrogante. Acho que eu já sei onde isso vai chegar, mano. Amor. Você também, Yuri. Tá doidinho com a ruiva. Não. Sai dessa, mano. Não tem nada a ver. Vocês dois são os frangos mesmo, né? Vocês não admitem o que sentem. Vão admitir quando tiverem outros na cola dela. Seu frango. O que que você disse, sua tulipa? Ah, Sil! Vem no ar, sua linda. Mano. Eu vou acabar com a raça de vocês. Ai, não. Você ama a gente. Não amo, não. Aham, sei. Vem cá, gatinha. Tá. Nossa, que coelhinha, hein? Eu pegava demais. Então, garotas, bora dançar. A noite das garotas começa agora. Vai, arranca a cabeça dele. Não fala isso, sua maluca. Aí, bora tirar uma foto. Não. Sim. Vou pegar meu celular. Bora, amores. Palhaçada. Vamos lá. E agora, vamos tirar uma que possa ser a nossa roupa. Bora. Bora. Você fica no meio, Luara. Tá. Vamos lá, então. A foto vai bater quando a gente fizer a pose. Ok. Agora, vamos ver como ficou. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que camas lindas. Basta aí minha marca, mulher. Pode deixar. Bora fazer biscoitos. Bora. O que você tá vendendo esse celular? Ah, e o que que tá pegando, mano? Não vai falar nada, não? Deixa a gente ver que foto é essa. I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have a heart for this. I can't be picking up the pieces. Nada dizer. Nada dizer. I don't wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where... Take me back to a place where... Oi, Hansenza. Ai, que ótimo. Oi, Betildo. Finalmente veio colocar o seu cargo de vice em ação, foi? Só pra você ter uma ideia, os alunos me obedecem mais do que você. 100% desses alunos. Você quer dizer meninas, né? Meus parabéns. Tô impressionada. Daqui mais pra frente... É você que vai ficar no meu lugar de vice-presidente. E eu como presidente. Ai, querido. Continua sonhando. As provas estão vindo aí. Com certeza irei tirar ótimas notas. E vai ser melhor que a sua. Com certeza. Hum, que legal. Boa sorte. Venha, sai de perto de mim, seu imbecil. Até que pra uma sem sal... Você é gatinha. Gostei da fantasia de coelhinha. Ou melhor, coelhinha do mal. Baca. Clara, onde foi que você postou a nossa foto? Ah é, vamos ver quantas curtidas deu. Oxi? Cadê a foto? Nossa. Eita. 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 Eu sem querer mandei no grupo que os meninos são. Ai, minha pressão, cara. Vocês tão verdes. Como que você faz uma coisa dessa? Tô louca? Eu ia mandar pra mamãe. Apaga essa porcaria de foto, Lara. Não dá, já passou tempo de apagar. Ai, gente, eu não tô bem. Ai, para de frescura. E levanta logo. Ah, cala a boca. Isso daí é culpa sua. Ah, é? A culpa é minha, é? Você não tem o que fazer, não, é? O que você quer, moleque? E aí, você pensou na proposta que eu te fiz? Tá ainda nessa, garoto? Claro. A minha resposta vai continuar sendo não. Caramba, você é difícil, hein? Obrigada pelo elogio. Yuri. Eu atrapalho alguma coisa? Não, eu já tô de saída. Nem pensa nisso. Eu tô tão nervosa. Eu também, cara. Eu não. Chata. Você é nerd, então fique em silêncio aí, faz favor. Eu e a Lara estudamos que nem umas doidas. Ah, eu vi. Relaxa, vocês se dão bem. Agora vamos. Ai, a prova tava muito difícil. Verdade. E aí, Luara? Como foi na prova? Difícil? Creio que foi uma vergonha. Ele tá falando logo da Luara. Relaxa, Iuna. Ignora esse sem noção. A gente não tem tempo pra isso. Desafio você, Luara. Agora sim, você tá falando a minha língua. Eu amo desafios. Hoje, na aula de educação física. Desafio você a uma luta. Fechou, Baka. Vê se luta direito, Luara. Foi um golpe me pegar por trás. Tô doida pra quebrar seu braço. Mas eu quero acabar com você primeiro. Amiga, ela vai acabar com o menino. Ela sabe lutar igual um agente da FBI. Quando será que essa rivalidade entre eles vai acabar, hein? Eu não sei. Tá igual essa bolinha, Mônica. Eu shippo muito. A Luara e o Noah? Sim, cara. E muito. A gente ainda vai no casamento deles. Eles vão ter dois filhos. E também dois cachorros. Aí, três hamsters lindos. E não pode faltar gato. Cara, que emoção. Sim, mano. Eita, com ele estava parece um beijo. Na sua telinha, pessoal. Noah. Noah. Perdeu, perdeu. Agora só falta um beijinho. Desiste, Noah. Você nunca vai ser melhor que eu. Agora eu vou embora daqui. Maninha. Luara. 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 Dark. O que você está gritando, mulher? Dark, vai lá. Ajuda a nossa filha. Sai da minha cabeça. O papai está aqui, filha. Eu não consegui tirar a marca. Ela vai se transformar de novo. Se a gente não ajudar ela a se controlar, ela vai ser difícil de controlar. Coloca a Lara na cama. Eu vou colocar a Luara na tela. Ok. Minha filhinha. Pelo que você passou, filha. O que você não nos contou. Ela puxou meu pai nas questões dos poderes. Talvez até pior. Mas tem algo te fazendo virar mal. Amor, vamos dormir. A Luara já está bem. Amanhã nós olhamos algo para ajudar ela. Estou preocupado com ela, vida. Vamos dormir. Papai, eu estou bem. É, seu pai é assim mesmo. Mãe, você tem remédio? Por que estão me olhando assim? Você não se lembra de nada de ontem, filha. Você acabou tendo um pesadelo ontem. E acabou se transformando. Você não puxou a gente na questão dos poderes. No caso, você puxou o seu avô. Mas eu e o seu pai vamos te ajudar nisso. E principalmente a controlar os seus poderes. Eu peço desculpas a vocês. Filha, não se preocupe com isso, tá bom? A gente está aqui. E hoje você não vai para a escola de jeito nenhum. Mas mãe... Nada de mãe, Luara. A Lara pegará as matérias para você. Tá bom, mãe. Bom, a gente já vai indo. A Lara vai com a gente levar o seu irmão para a escola. Hoje vamos demorar um pouquinho? Ok, mãe. Mas e agora? O que eu faço? Meu jeito é ver o anime. Ela está doente. A Lara está doente. Quem será que é? Está doente? Foi por conta de ontem? Cara, você não tem o que fazer, não. Era para você estar na escola. Está sozinha? Por quê? É que eu vim ficar com você. Oxe! Não é porque eu me importo com você. Mas você está doente e sozinha. Se acontece algo com você... Tá, eu já entendi. Pode ficar. E já tomou um remédio? Já tomei, sim. Então vou fazer um chá. Não precisa. Precisa. Já volto. Meu rival cuidando de mim? Obrigada pelo chá. Ele estava muito bom. Por nada. Agora deita um pouco e dorme. Ela é tão doce. Mas no mesmo tempo... Tão fria. Eu vou dormir um pouco. E depois vou embora. Ah, que fofos. Luara! Quem é esse moleque, Luara? Sai de perto da minha princesa. Dark, para com isso. Ele está abraçando ela. Lara! Por que você não foi embora? Eu ia... Só que eu fiquei um pouco mais. E acabei dormindo. Ok. Obrigada por ter cuidado de mim e tudo mais. E foi mal pelos meus pais. Tá tranquilo. Eles são uma graça. Achei que você não gostasse do meu pai. Águas passadas. Entendi. Eu já vou indo. Beleza. Cadê aquele frango? Dark, para com isso. Filha, ela está mentindo. Vocês foram ótimas nas provas. Mas foi você que tirou a melhor nota da sala. O Noah parece que não ficou muito feliz com isso. Exato. E meu cargo ainda está de pé. E seus aniversários? Minha mãe deixa a gente fazer uma festa. Ai, que top, cara. Eu iria te dar com os convites. O que foi? Lara, você podia perguntar para o Noah se a banda dele podia tocar na nossa festa, né? Sem chance. Por favorzinho. Tá bom. Mas que droga. E se eu não conseguir? Aí pode ser aquela banda com música eletrônica. Ok. Como que eu tirei uma nota baixa? Ah, por quê? É, Noah. O que você quer? Vê se você esquece sobre aquilo naquele dia, ok? Olha, por mim, eu nem olhava mais para a sua cara. Mas eu vim pela minha irmã. Que é fã da sua banda. A gente vai dar uma festa de aniversário. Então deixa eu adivinhar. Vocês querem que a minha banda toque na sua festa. Sim, era isso. Mas e aí? Será que tem como? Claro que não. Não iremos tocar em uma festa de otários. Cresce, Luara. Vocês não estão muito grandinhas para festas? Eu não gosto de você. Não vamos tocar. Ok, obrigada. Ei, espera aí. Você não vai falar mais nada. Vai embora assim. Se você não quer, tá bom. Eu tentei. A Lara vai entender. Então isso já basta. Obrigada mesmo assim. Eu não consegui nenhuma banda. Acho que eu que vou ter que tocar. O que eu não faço pela minha irmã? Eu vou sair um pouco. Tenho que comprar umas coisas para a festa. Bom, eu acho que já comprei tudo. Ai, minha cabeça. Essa não. Eu não posso perder o controle agora. Eu preciso voltar para casa. Respira, Luara. Consegui. Quem é você? Seu tio. Estou. Mas você consegue me ver. Vejo que você é poderosa, mas é burra. Será que dá para mim entrar no seu corpo e acabar com todos? Você não vai fazer isso. Não seja bobinha. Já tem alguém ao meu favor e vai aparecer e acabar com vocês todos. Você é tão inútil que vai acabar sem ninguém. De novo não. De novo não. Luara. Sai de perto de mim. Filha, vem. Essa não. Kira, o que você está fazendo aqui? Você não estava em outro lugar? Bela dama. Continua linda. Sai de perto da minha filha, Kira. Sairia se ela soubesse se controlar. Ela é muito poderosa. E eu gosto disso. Já pensou? Ela perder o controle e acabar com todos vocês? Eu perdi a minha vida sim, mas tenho uma pessoa, no caso duas. Vocês vão me pagar. Filha! Ah, ela é tão amarga, Rurami. O coração dela só vejo trevas. Você não conhece sua filha? Tão sozinha, tão solitária. Por isso é tão fria. As pessoas destruíram ela. Tadinha. Uma garota tão doce e tão gentil com um coração lindo. Eu acho bom que eles continuem destruindo ela. Sabe por quê? Ela vai ficar ainda pior. E vai acabar com todos vocês. Não! Sim! Tchauzinho. Filha! Filha, a mamãe tá aqui com você. Eu preciso ir no seu avô. Só ele vai conseguir resolver isso. Mesmo que o seu pai não concorde. Bem, a gente já vai indo. Mas já? Sim, meio que amanhã a gente tem aula. É, a gente também. A maioria também já tá indo embora. Muito obrigada por terem vindo. Por nada. Avisa a Luara que demos tchau pra ela. E que ela arrasou. Pode deixar. Ok. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Eu vou procurar a Luara. Eu também. Ok. Ai, eu não consegui achar ela. Também não. Acho que ela tá com o meu pai. Vamos procurar mais, então. Procurar quem? Hã? Luara, sua vaca! Onde é que você tava? Eu tava no banheiro, ô suas bico. Você olhou o banheiro? Não. Cadê os meninos? Eles já foram embora. Eles mandaram um tchau pra você. E falaram que você arrasou. Ah, tá. Vamos avisar o pessoal que a festa já acabou? Beleza. A festa acabou, galera. Obrigada por todos terem vindo. E boa noite. Boa noite, meninas. A gente já tá indo. Até amanhã. Ok. Até. Então vamos embora. Finalmente estou aqui. É muito fácil virar sua cabecinha. Filhinha. Vamos ver se presta pra alguma coisa. Parece que teremos uma novata. Ai, que maravilha. Porque parece que só entra menino nesse trem. Pois é. Luara comparecer na minha sala. Ih, você já tá aprontando, Luara. Até mais tarde, meninas. Dark, a gente precisa conversar. Pode falar, amor. Pode falar, amor. Eu tô pensando em pedir seu pai pra ajudar, Luara. Claro que não. Tá louca. Louca por quê, Dark? A Luara tá piorando cada vez mais. Olha, eu não te falei nada. Mas ela se transformou antes do aniversário dela. Até o Kira apareceu. Como mais? É impossível. Só se... Só se... Pro Kira voltar ou aparecer. Alguém da linhagem dele. Que consegue trazê-lo de volta. Mas quem? Eu não sei. Nada de pedir pro meu pai. Eu não confio nele. Às vezes foi ele que fez isso. Verdade. Então, vamos ajudar a nossa filha? Já consegui alguém. Quem? Lembra do Katsu? Amigo de infância da Luara. Ah, é claro que eu lembro. Eu e a mãe dele bebia este pão deles dois. Porque o Katsu tinha dado um beijo na Luara. Como assim ele beijou? Minha princesa. E você não me disse nada. Porque você é dramático demais, Dark. Eu não. Mas continuando. Ela é da Catea da Lua Cheia. Já a minha Lua Azul. A da Luara é a Lua Vermelha? Não sei como. Mas é. O Katsu é bom. Ele é o mais poderoso de lá. Vai ser ótimo pra Luara. Eu conversei com ele na festa. E ele aceitou tranquilo em ajudar a Luara. Ele e os irmãos dele vão pra escola dela. Pra ajudar ela caso alguma coisa acontecer e perder o controle. Fiquei tão aliviada agora. Ai, eu não acredito que a gente vai precisar dormir aqui agora. Acabou as nossas festinhas, gente. Sim, cara. Amiga, tá tudo bem? Comigo sim. Eu só não gostei da novata. É sério? Eu achei ela de boa. É, pode até ser. Hã? Oi, meninas. Olá, Angel. Queria saber se posso ser amiga de vocês. Não. Luara. Claro que podemos, Angel. Diga isso vocês. Não vou ser amiga dela. Poxa, eu queria ser amiga dela também. Ah, relaxa, Luara. É assim mesmo. Mas depois ela fica uma fofa com você. Sim. Ok, meninas. Oi. Oi. Não foi legal o que você fez com a Angel? Eu não sou obrigada a ser amiga dela. Se você e a Yuna são lerdas e não veem maldade nela, não posso fazer nada. O problema é com você. É só porque é mais poderosa do que eu e a Yuna. Você acha que sabe tudo. E vê problema em tudo. Para de ser assim, Luara. Nem todos são ruins igual as pessoas que passaram pela sua vida. Sai do meu quarto, Lara. Se você e a Yuna querem ser amiga dela, Ok. Tô fora do grupo. E se acontecer alguma coisa, não fala que eu avisei. Agora sai do meu quarto. Ué, cadê a Luara? Ela nem veio falar com a gente. A gente brigou ontem à noite. É sério? Mas por quê? Por conta da Angel. Ela disse que saiu do nosso grupo. Como é que é? Oi, meninas. Ah, oi, Angel. Que bom encontrar vocês. Oi, meninos. Oi, princesa. E aí, já conheceram a escola? Ah, ainda não. Eu mostro ela pra vocês. Ok, vamos lá. O que temos aqui? Pela expressão dele? Ele tá com ciúmes. Da Luara. Preciso analisar bem. Pra destruir a família dela. Eu e o Nick já estamos indo. Ok, Max. Até depois. Até. Bem, eu preciso no banheiro. Ok, vai lá. O que tá acontecendo, Luara? Você quase não olha pra minha cara. Você nem conversando comigo tá. Eu percebi um clima ruim entre vocês, meninas. Eu não quero falar sobre isso, Noah. E a gente tá melhor assim. Quando a gente conversa, é pra brigar. Eu já tô cansada dessa rivalidade idiota. Eu tô cheia de problema. Tem alguma coisa acontecendo com a Luara. Oi. Oi. Você é a novata da minha sala, né? Sim. Que da hora, vocês vieram pra cá. A gente nem sabia que vocês iriam vir pra nossa escola. A Luara não falou? Meio que não. A Lara e a Luara brigaram. E meio que a Luara também tá com raiva de mim. Nossa, não dá nem pra acreditar. Vocês são mó amigonas. Eu vou no banheiro. Ok, amiga. Aquele é o Sorata. É ele mesmo. Oi, Sorata. Poxa, ele nem me cumprimentou. Você vai lá em casa, né? Vou sim. Pra gente treinar. Isso. Depois da escola. Ok. A gente não tá aparecendo, namorados. A gente tem que ficar junto. O tempo todo? Não sempre. Beleza, então. Tem umas meninas ali. Posso te abraçar? Pode. Hoje já começam seus treinos. Você quer que eu vou na sua casa? Ou você quer ir na minha? Eu vou na sua. Ok. Te espero na saída. Ok. Ok. Vamos, princesa. Vamos sim. A Luara sempre vai embora com a irmã. E aí? Vamos? Sim, vamos. 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 Isso, Luara. Tenta na cor vermelha. Ok. É isso aí. Você pegou rapidinho. Que legal. Você é a mais rara que eu já vi. Isso mesmo. Você foi muito bem. Vai ficar boa rapidinho. Obrigada. Vamos tomar um sorvete. Você merece. Bora, minha chapa. O tempo passou e eu consegui controlar meus poderes e fiquei ainda mais poderosa. Meu tio parou de aparecer, o que é ótimo. Eu e o Katsu ficamos bastante próximos, mas eu só vejo ele como amigo. O Noah e eu paramos de nos falar. Eu tava evitando problemas e ele também ficou próximo da Angel. As meninas e eu também não nos falamos mais. É hoje que eu coloco meu plano em ação. Olá, você poderia me informar? Essa menina é tão familiar. Informar o que, na verdade? Você, por acaso, sabe quem é a Lara? Claro, ela é a mãe dela. Sim, ela tá na biblioteca. Muito obrigada. Hum, por nada. Interessante. Oi, Lara. Oi, Sorata. Tudo bem? Sim, eu tô bem. Sim, eu tô bem. E você? Bem. Faz tempo que a gente não bate um papo, né? Sim, verdade. Bem, eu já vou indo. Mas já? Sim, depois a gente conversa mais. Sua amiga já tá te esperando. O treino já acabaram. É sério? Sim, você aprendeu super rápido. Então, o namoro também acabou? Sim, ué. Ah, tudo bem. Obrigada. Por nada. A gente pode ser amigos, né? Até porque você não é tão chato. Claro, Ruivinha. Eu tô com um pressentimento ruim. Não deve ser nada. Ah, o Noah? Ele tá com a Angel. A Luara tá aqui. Ótimo. Tá doida? Não faz mais isso. Não é de você que eu gosto. Eu nem ligo. Pelo menos eu atingi a Luara. Agora eu vou acabar com a Lara. Eu vou acabar com você. Aí tá você, amiguinha. Ah, oi, Angel. Que susto. Lara, você é tão ingênua. Do que você tá falando? Deveria ter escutado a sua irmãzinha. E acreditar que eu não presto. Mas que bom que não acreditou. Facilitou o meu trabalho. Eu vou acabar com você. Esse pressentimento ruim de novo. Algo tá acontecendo. Lara. Lembre-se, filha. Como você é a mais poderosa da família, tudo o que acontecer com a sua irmã, você vai sentir. E vai saber quando ela estiver precisando de ajuda. Porque ela é do seu sangue. Do meu sangue. Socorro. Ela tá no terraço. Maninha. Já tá na hora de você voltar pro inferno. Já você, Angel. Eu vou te torturar. Não foi assim que você fez com minha irmã? Pois bem. Vai ser assim com você também. Luara! Luara, não! Alguém me ajuda, por favor! Luara, foi você que fez tudo aquilo? Não, diretora. Quando eu cheguei, a minha irmã já tava caindo. Foi a Angel que jogou ela de cima. Eu não consegui me controlar e acabei fazendo isso tudo. Entendo. Vamos procurar saber tudo quando elas estiverem melhor. Enquanto isso, eu vou ter que te expulsar da escola. Principalmente da função de presidente. Tanto faz. Posso ir agora? Pode. Eu posso saber o que você tá fazendo aqui, moleque? Na verdade, o que vocês dois estão fazendo aqui? Luara! O que que aconteceu? Você também? Não importa. Mas eu acho que se eu der a notícia, você vai me deixar em paz. E acabar com essa rivalidade? Eu fui expulsa da escola. E saí da presidência também. Então agora você vai ser o presidente. Satisfeito? Mas... Katsu, será que tem como você me teleportar pro hospital? Luara, eu acho que não é uma boa ideia. Anda logo, Katsu. Ok, princesa. Por que não é uma boa? Vê se fica na sua. Fala logo, cara. Eu preciso saber. E por quê? Porque eu amo ela. E me importo com ela. Por favor. Os pais dela acham que foi ela. Que fez aquilo com a Lara. Eles estão nervosos. Não estão pensando direito. Consequentemente, não é uma boa ideia ela tá lá. Me manda pra lá. Mamãe, me desculpa. Não fui eu que... Você é um monstro. Por sua culpa, sua irmã está internada. Vocês dois estão sendo muito justos com a Luara. Vocês nem sabem exatamente o que aconteceu. Eu nunca fui com a sua cara mesmo, garoto. Eu não tô nem aí, senhor. Luara, me espera lá fora. Ok. Se fosse a Luara, ela já estaria presa. Tinha fugido. Ou nem olhava nas suas caras. Ou pisava aqui. Ela não é tão fria. A falta de controle tem nada a ver. Vocês estão cegos. Vocês vão se arrepender de ter feito isso com a Luara. Obrigada por estar comigo. Por nada. Será que... Que você pode ficar lá em casa? Isso. Como você sabe? Eu já ia te chamar pra ficar lá. Obrigada. Por nada. Então vamos lá? Vamos sim. Dei, tá tudo bem? Na verdade, não. Eu tô preocupada com a Luara. E também com a Angel. Logo a Angel? Ué, não entendi. Você também? Não vamos brigar. Vai dar tudo certo. Me obrigada. Por nada. Minha garotinha. Ei, vai ficar tudo bem. Vocês são os pais da Lara? Somos sim. Aconteceu alguma coisa? Bom, não temos ótimas notícias. Por causa da queda, ela faraturou muitas coisas. A cirurgia foi um sucesso. Mas ela ficou em coma. Agora é só um milagre. Eu sinto muito. E a outra menina? Ela tá bem. Mas acho que a gente não poderia ter as informações dela, certo? Claro que vocês podem. Eu creio que você é o tio dela, não é? O quê? Bem. Fizemos a cirurgia da Lara e a Angel juntas. E a Lara precisou de sangue. E pegamos a Angel. E o dela é compatível. E fizemos depois um teste. E, tipo, deu positivo. São da mesma família. No caso, prima. Preciso falar com ela. Claro, vamos. Pronto. Qualquer coisa, vocês me chamam. Quem são vocês? Somos os pais da Lara. Ah, tá. A médica disse que você faz parte da linhagem. Sim, é verdade. Eu sou a filha do Kira. Ele tem uma filha? Você matou o meu pai. Por isso, eu quis me vingar. De todos. Não foi a gente que matou ele. Foi outra pessoa. Na verdade... Ele te manipulou. Seu pai queria me destruir. Porque tinha inveja de mim. Posso te contar o que realmente aconteceu? Claro. Então, ele mentiu pra mim? Me perdoem. Eu tô tão arrependida. Eu joguei a Lara do prédio. Porque o Kira mandou... Matar ela. Pra se vingar de vocês. E espera um pouco. Foi você. E não a Luara. Na verdade, ela chegou tarde. Mas perdeu o controle e mandou... O Kira pro inferno. Eu também ia. Ela ia me matar. Só que a Yuna chegou. E impediu que isso acontecesse. Espero que algum dia... Vocês possam me perdoar. A culpa não foi sua. O Kira é o culpado de tudo. Aproveitou de você. Já que estava com saudade dele. Vamos deixar você descansar. A Luara... O que que tem a Luara? Só ela vai conseguir... Ajudar a Lara. O que? Ela tem o poder de cura. O Kira me falou. Ok, anjo. Muito obrigado. E eu falei tudo aquilo com ela, Dark. Com a nossa filha. Vamos ter que procurar ela. E pedir desculpas. E se ela não aceitar as nossas desculpas? É o justo. Ficou linda de cabelo curto. Obrigada. Aconteceu alguma coisa? Consegui informações sobre a Lara. Como? Tenho meus meios. Mas o que aconteceu? Ocorreu tudo bem com a cirurgia. Mas ela ainda está em coma. Hã? Eu queria tanto poder ver ela. Amanhã a gente vai ver ela. Já conversei com a médica. Muito obrigada, Noah. Por nada. Agora vê se dorme um pouco. Noah. Tem como você ficar aqui comigo? Tem certeza? Sim. Ok. Me desculpa, maninha. Eu não cheguei a tempo. Você tem o poder de cura. O que você está fazendo aqui? Olha, eu peço desculpas por ter feito isso. Eu não sabia das coisas direito. A culpa foi do que era. O que você está fazendo com ele? Ele é meu pai. O quê? Sim. Eu não sabia da verdadeira história. Pois ele me disse tudo diferente. Só depois que fiquei sabendo a verdade. Seu pai me mostrou. E por que você trouxe ele de volta? A minha mãe é uma bruxa. Eu estava doida para saber do meu pai. Ela não sabia exatamente o que tinha acontecido. Só disse que ele morreu em um acidente de carro. Então, por não saber nada dele, eu queria saber quem é ele de verdade. E peguei o livro da minha mãe. Não foi muito difícil. Entendi. Resumindo, o Kira usou a magia e se aproveitou de você para te cegar. Você está perdoada. Muito obrigada. Vou saindo. Vou deixar você fazer seu trabalho agora. Ok. Que doida essa mãe dela. Bruxa. Então, eu tenho esse poder? Vou tentar. Não consegui. Até depois, maninha. Mas já? Lara? Que bom que você voltou. Eu tenho que pedir desculpas para você, maninha. Eu não cheguei a tempo. A culpa não foi sua. Era para ter te escutado. Tudo bem. Não foi culpa da Angel. Que? É que na verdade aconteceu isso aqui. Gente, que história, hein? Irmã, eu já vou indo. Lara, espera. Oi, mamãe. Oi, papai. Filha. Você acordou. Tô orgulhoso de você. Ah, é? E por quê? Porque você é perfeita. É fantástica. Achei que você me odiava. Não mesmo. Eu amo você. Você é a menina mais incrível que eu poderia ter conhecido. É, eu sei. Eu fui um idiota com você. Peço desculpas. Não quis aceitar que você era melhor que eu. porque eu já tava apaixonado por você. Eu te amo. Ai, que fofinho. Tá aí, bad boy. Eu te deixo na linha. Com isso, Luara. Eu também devo desculpas. Tava nos seus direitos. Talvez. Então somos o que agora? Calma, se vai. Definadas ao amor. Que isso? Tirou do Google? Não, né? A guiadora que mandou. Aí, cala a boca. É pra seguir o roteiro, peste. Foco os dois. E espero não precisar voltar aqui. Não é muito o seu tipo, né? Não mesmo. Que coisa clichê. Agora somos namorados, tá? Não vou ajoelhar. Só se você quiser. Cala a boca e me beija logo. Ei, aqueles ali não são a Luara e o Loa? São eles mesmo. Sabor cereja. Amo. Pervertido. Você ama o pervertido aqui. Ai, Yuri, dá pra calar a boca? Seu palhaço. Ainda bem que você tá bem. Eu fiquei muito preocupado. Será que eu tenho um chasse? Por que a Luara nunca tá com vocês? Nós não agimos da forma certa. Achamos que foi ela que te machucou. Não foi ela. Foi a Angel. A gente ficou sabendo depois. Não conseguimos conversar com ela. E ela não tá dormindo em casa. Ela esteve aqui. Sério? Sim. Foi ela que me trouxe... De volta. Depois que ela... Escutou alguém... Aproximando... Ela foi embora. Que povo doido. Hum? Quem será? Vou lá ver. Hã? O que vocês estão fazendo aqui? Vou deixar vocês conversarem. Não, Noah. Por favor, fique. Filha, a gente veio te pedir desculpas. A gente errou com você. Eu tava tão preocupada com a sua irmã. Nós não pensamos direito. E já fomos acusando você. Hã? Então desculpa a gente, filha. Você também, Noah. Pela forma que a gente veio te tratando. E agradecer por ter cuidado da nossa filha. O Noah é meu namorado. Felicidades. Obrigada, mãe. Por nada. Bem, era só isso. Né, gente? Já vai. Mãe. Eu perdoo vocês. Cadê aquele amigo seu? Os irmãos dele preferiram mudar de escola. Por quê? Curioso. Só um pouco. Hum. Oi, pombinhos. Oi pra vocês também, casal de 2022. A Yuna também tá namorando. Com o Yuri. Mó pilantra ela. Pra quem não gostava do Yuri, né? E você e o Noah também. Era igual cachorro e gato. A gente não tem nada a dizer. Depois vamos numa festinha. Começou. Ah, para de ser chata, Luara. Tava atrás da escola, né, safada? Ah, se me respeita, garota. Mas até que uma boa gente... Vai ser tipo... Saidinha de casal. Vocês são tão clichês. Nossa, ninguém imaginava que a gente estaríamos ficando tão próximos. Ninguém gostava de ninguém, né? Agora todos se amam. Ah, oi, gente. Oi. Claro, princesa. E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau! Um beijo, um queijo e tchau!